E o que é isso? Cartazes pra passeata de amanhã. Ah, a tal passear. Olha, não. Pela punição aos torturadores. Pela criação do centro de memória. Verdade e justiça. E o que é isso? Centro de memória? A gente quer que aquela casa onde aconteceram tantos crimes... É. Quem ia preso lá pra aquela casa, não saía vivo. Só Inês Etienne conseguiu sair. A duras penas. E foi então que ficamos sabendo. Mas os caras que eram presos, não eram terroristas, bandidos? Ih, vamos com calma. Tá misturando tudo. Muita gente que falava isso na época ou não sabiam do que falavam... Comissão disso, comissão daquilo, passeata, manifestação. E essa tua turma da esquerda? Não era próprio rabo também, não? E o que eles fizeram? Eles também não mataram gente? Guerra é guerra. Não era guerra. E mesmo na guerra, tortura é crimina. Bem aqui, debaixo do nosso nariz. Que nosso nariz? O nosso nariz nem existia ainda. A gente não tava nesse mundo. O pai sim, tinha menos que a nossa idade de hoje, tava lá no exército. Era militar. E você que fica metendo seu nariz, onde não deve, o teimando. Já pensou o que pode encontrar? O pai foi o sargento da banda. Que eu saiba, não passou disso. Ah, que eu saiba, que eu saiba. E se foi mais que isso, hein? Já pensou o problema que você pode criar? Sossega, Diana. Sossega. Seu Sérgio, teu pai, o sargento Souza, tava lá do lado deles, da revolução. Golpe! O nome é golpe. Ah, golpe e revolução pra mim é tudo a mesma coisa. Não, não é não. Essas coisas é que tem que ser muito bem definidas. Tem gente que acredita que aquele atraso, aquele terror foi bom pro país. Assassinaram os nossos ideais. Transformaram os nossos sonhos em pesadelos. Exilaram a inteligência. Outro dia, eu vi um cara falando que naquela época não havia corrupção. Que aquilo é que era tempo bom. Mas era a própria corrupção de tudo e de todos. A gente não tinha nascido em 70. Mas nós herdamos esse mundo e é preciso saber o que fazer com essa herança. Tem um aluno meu que me disse que isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Que não havia tortura. Pode uma coisa dessas? Aquele sim. Era o país que ia pra frente. Agora, olha aí. É só corrupção. E ainda dão dinheiro pra família de gente que era inimiga do Brasil. Pai, mas é exatamente o contrário disso. As pessoas lutavam pela liberdade, pela justiça em nome do Brasil. E olha só. Corrupção sempre existiu. Só que agora, ela aparece. E antes ficava escondida e ninguém pagava por nada. Eles queriam era transformar isso aqui numa Rússia, numa China, numa Cuba. O senhor precisa se informar. Precisa saber umas coisas. Olha, eu venho pesquisando há muito tempo. E lá no computador tem uma porção de material que prova pro senhor tudo o que eu tô dizendo. No computador. No computador tudo pode ser feito, inventado, revirado. Vocês ainda tão discutindo isso, é? Ó, isso que dá televisão quebrada, hein? Ou já já lá no vento buscar nossa televisão que já deve tá pronto. Boa ideia. Aí, a gente pode assistir uma novelinha, o futebol, e acaba com esse papo furado. O senhor já ouviu falar? Em pau de arara? Cadeira do dragão. Afogamento. Pimentinha. Choque elétrico. Soro da verdade. Estupros. Foram mais de cem métodos de tortura. O pior é que morreram inocentes. Que nem sequer sabiam direito do que acontecia de tanto que foram torturados. Isso? Na linda cidade serrana. Que, segundo seu hino, tem gloriosas tradições. Essa é uma mancha. E nós temos que fazer alguma coisa.